Se é um mago, tem poder herdado, preferia ser Sayajin Se é um meio humano, Haruki, avançado, sai e extermina Noni Entre o caderno encontrado, no mar procurado, prefiro Ninja no Kenin Um cavaleiro sagrado, doutor renomado, Selena foi o que escolhi E se pudesse escolher entre ser um herói e viver o maior vilão Se é Goku ou seu Madarão, qual seria sua Robizão? Se é um prodígio com habilidades quase nem igualáveis, sempre em ascensão Vou mostrar que tem motivação, pode levantar só com superação